Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós um título muito estranho que o senhor deu para o seu livro, esse aqui ó, O Ateísmo Cristão. Como é que pode ser? Se você é cristão, você não pode ser ateu. Se você é ateu, não pode ser cristão. Como é que pode ser ateísmo cristão? É, o título desse livro é tirado já do primeiro artigo, onde eu faço a citação de uma teóloga de linha liberal, que foi copiada aqui no Brasil por alguns teólogos também de linha liberal, que diz que você acreditar num Deus que intervém, num Deus que está no controle da história e num Deus que se imiscui na realidade humana, interfere na realidade humana, isso leva você a passividade. E que isso é o que está por detrás da passividade de determinados grupos que deveriam estar envolvidos em ação social, em ativismo político, enfim, em uma série de atitudes para tornar o mundo melhor. Aí ela diz, os cristãos devem viver como se Deus não existisse, ou seja, tudo depende de mim. Eu é que tenho que correr atrás, eu é que tenho que fazer e tudo mais. Então, para mim, isso é ateísmo cristão. A pessoa se diz cristã, mas diz, eu tenho que viver como se Deus não existisse. Ora, isso não faz o menor sentido, porque se você der uma olhada, não faz sentido, primeiro, historicamente. Se você olhar para os... vou chamar de ativista por fato de eu falar melhor. Se você olhar para os grandes ativistas cristãos que fundaram universidades, fundaram hospitais, abriram creches, lutaram na política para promulgar leis justas, e muitos cristãos estão por detrás disso tudo, eram pessoas que eram teístas, acreditavam em Deus, oravam a Deus, dependiam de Deus. Muitos eram, inclusive, calvinistas, nem todos, mas muitos eram, acreditavam num Deus soberano e tudo mais. E não havia incompatibilidade em você crer num Deus que age na história, que tem a visão geral da história e o controle dela, e a nossa responsabilidade para com o próximo e tudo mais. Então, você dizer que para você cumprir o mandato cristão, você tem que ver como se Deus não existe, para mim, isso é ateísmo cristão. Assista a entrevista completa pelo link na descrição.